Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muitas informações relacionadas à saúde. Gostaria que você compartilhasse o vídeo, tocasse no sininho para receber novas notificações e compartilhe também, porque hoje é um assunto muito interessante, que é sobre a depressão. Estamos recebendo hoje a Raquel Zaki, ela que é bacharelante de psicologia na abordagem comportamental com especialização em clínica. Raquel, seja bem-vinda ao Momento Saúde. Obrigada, Carlinhos. Boa tarde a todos os ouvintes. Gratidão pelo convite, gratidão pela indicação da doutora Ana Paula Cavalcante, pela confiança. Tá bom. Raquel, nós vamos falar sobre um assunto hoje que está no auge com a população, né? A depressão. Hoje nós temos a depressão infantil, do adulto e do idoso, né? Mas hoje nós vamos falar de um modo geral, depois em uma outra oportunidade a gente vai estar falando sobre a depressão infantil, que hoje também está uma situação bem complicada para os nossos jovens, né? Verdade. O que é a depressão? A depressão, ela é uma dor inexplicável. Ela é uma dor profunda. Ela persiste de duas a três semanas recorrentes, né? Que a pessoa não consegue sair daquele estado. E tudo o que é anormal é patológico. Então, se passou de duas, três semanas e ela não voltou a uma vida normal, ela está doente. E a depressão tem cura? A depressão tem cura. Se o paciente, porque a depressão, ela tem graus, né? Ela pode ser leve, média, grave. Se aquele paciente for para uma avaliação e nessa avaliação psicológica for constatado que ela é grave, ela vai ser... nós vamos indicar um profissional para que ela possa receber talvez uma medicação que colabore para que ela venha a uma terapia, o trabalho vai ser associado, né? E como eu sempre falo para os meus pacientes, você dá 50% e eu dou os meus 50%. E assim a gente vai caminhando. Hoje, muitas pessoas têm essa depressão, né? O que causa? Qual o motivo dessas pessoas estarem com tanta depressão hoje nessa... É a vida sedentária, é a correria, é o dia a dia, é a internet, é celular? O que que vem causar a depressão? Olha, por exemplo, se nós formos colocar, por exemplo, as crianças, hoje, um abuso sexual, um bullying. Se nós formos colocar, por exemplo, para os adolescentes, a gente pode até dizer que muito atualmente eles estão preocupados muito com a imagem corporal, eles estão muito preocupados até com os seguidores. Isso pode levar a uma depressão. É uma disputa, né? Para ter mais seguidores entre eles, né? Exatamente. E isso para eles é extremamente importante. Extremamente. Se a gente pegar o adulto, a gente hoje tem a síndrome de burnout, que é uma síndrome que leva à depressão. Temos também o caso que pode causar o luto, a separação de um casal, a separação, às vezes, de um pai com uma criança, relacionamentos. Também a gente pode ter a dos idosos, que se sentem só, que perdem as atividades, que se aposentam. Eu fico muito preocupado com os jovens hoje, porque é um número muito grande de jovens com depressão. E eu vejo muito, em relação a isso que acontece, Raquel, que eles nunca foram frustrados. Exatamente. Então, o que acontece? Aí o pai fala assim, eu dei tudo para o meu filho. Será que deu tudo? Infelizmente, hoje, pela correria da vida, por um problema, às vezes, até financeiro, uma preocupação dos pais em dar inglês, em dar uma melhor faculdade, uma melhor escola, eles acabam esquecendo que eles precisam ter qualidade nesse relacionamento, que é muito importante. E uma coisa que as pessoas, às vezes, esquecem, disciplina. A disciplina é extremamente importante. Disciplina é amor. Não é amor também. E é assim, às vezes, a gente se depara com algumas situações em relação aos jovens. Ah, o pai fala, pai, mãe, eu adoro tudo, tal, tal. Só que aí, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, começa com as suas paqueras. Sim. E ela nunca tinha ouvido um não. Aí, de repente, o paquera nunca é mais, que é lógico, cada um tem o direito de escolha, acaba largando, tanto dessa menina, quanto do menino. E essa pessoa acaba entrando numa depressão, porque ele não estava preparado para ter esse não. Isso hoje, Raquel, nós estamos deparando muito com essa situação. Sim. E aí, onde começa a se automutilar, né? Exatamente. E que isso é uma situação muito grave que está acontecendo entre os jovens, né? Muito, muito, muito grave. Porque os pais não conseguem compreender que a criança se frustrar é a criança amadurecer. Sim. Ela crescer. Ela precisa disso. Se todas as horas que uma criança se frustra, um pai tenta comprar com um presente, o choro, Ah, eu vou querer que o meu filho tenha isso, tenha aquilo, tudo aquilo é muito representativo. A gente precisa mostrar sentimento, amor, preocupação. E hoje, eu vejo que muitos pais, pela necessidade do trabalho, às vezes não têm tempo para isso. E nós precisamos, né? Por exemplo, o caso do celular, na mão, todas as horas. A gente tem tantos parques para criança, né? Por que os pais não pegam essa criança, não levam no parque para almoçar, tomar um lanche? E não necessariamente tudo isso precisa ser caro. Vamos fazer um piquenique, que hoje em dia é tão difícil. Vamos ficar juntos, vamos agregar, almoçar na mesa. Procurar saber o que aquele jovem está tão quietinho, está tão calado, por que ele não está falando. Isso são observações que os pais precisam ter. Está acabando aquela participação familiar, né? Exatamente. E sabe o que eu estou vendo muito também hoje? É assim, Pai e mãe acham que o filho está super bem, está estudando, quando acontece qualquer situação, por exemplo, ah, o adolescente e tal foge de casa, ou o adolescente se automutilou, aí ele resolve pegar o celular do filho, aí ele vai ver o que tem de conteúdo no celular do filho. Porque hoje os pais dão internet à vontade, só que não vê o que ele está acompanhando na internet. E a gente está se deparando muito com isso. Depois que vem um acontecimento, e aí os pais, às vezes a gente até orienta algumas situações assim, aí o pai consegue pegar o celular, pega a senha e dá uma olhada. E até uma orientação que eu dou para os pais, a senha do celular do seu filho, do seu adolescente, você tem que ter. Exatamente. Porque quando o filho está escondendo a senha do celular, tem alguma coisa errada. Exatamente. É isso que acontece, né? Exatamente. Diálogo fundamental. Diálogo. Eu acho que quando o filho bate a porta do seu quarto, quando ele não dá liberdade para os pais estarem entre amigos, entre uma brincadeira, o celular, realmente algo está estranho ali. A gente precisa investigar. A depressão tem tratamento? A depressão tem tratamento. O tratamento, ele é feito por um profissional, claro, o psicólogo, e também o psiquiatra. É muito importante que as pessoas entendam que o psiquiatra não é um médico de louco, o psicólogo não é um médico de louco. Tem essa barreira, né? E nós temos ainda hoje, em pleno 2020, essas pessoas que estão preocupadas em acharem que as pessoas vão julgá-las porque elas são loucas. Não, gente. Depressão é uma doença. Depressão tem cura. Se você for procurar os médicos apropriados, é importante o tratamento. Quando você vai para um psiquiatra, você tem que pensar o seguinte, ele passou um tratamento. Aquele tratamento, ele tem que ser feito. O remédio não pode ser parado de uma hora para outra, porque senão ele vai dar efeitos colaterais, sim, no seu organismo. Logo que você inicia um tratamento, é importante entender que o seu físico vai sentir algumas coisas. Por exemplo, às vezes um enjoo, um pouco de tontura, porque ele não está habituado àquele remédio. Mas isso é passageiro. Se ele não for passageiro, você vai voltar ao psiquiatra e informar que você não está se adaptando com aquele remédio. É um trabalho conjunto, né? A gente precisa ir a um psicólogo, a gente precisa colocar essa dor incômoda, dolorida, angustiante para fora. É muito importante. Esse trabalho, ele pode ser associado. E se de repente, quando você foi fazer uma avaliação, a psicóloga entendeu naquele momento que você não precisa de um psiquiatra, então a gente vai trabalhar. Somente você e ela. E aí você vai conseguir, caminhando, devagar, não é de uma hora para outra, porque levou tempo para essa depressão aparecer. Foram muitos os gatilhos que teve ali para ela aparecer. Então, não dá para sair de uma hora para outra. Em relação à medicação, quando o psiquiatra receita uma medicação, começa a fazer o tratamento, mas mesmo assim, ele tem uma recaída em relação a isso, não tem? Tem que ser ajustado novamente, às vezes a medicação, tirar um, colocando o outro, a medicação. Sim, sim. É muito importante. Eu tive um caso no consultório onde o rapaz tinha um número enorme de medicação, inclusive para dormir. E ele vinha e ele sempre estava sonado nas terapias. E uma vez eu comentei com ele, eu acredito que você deveria retornar ao psiquiatra, conversar com ele e explicar para ele que você está sonado, que esse remédio está trazendo uma certa apatia. E se você tem uma depressão, você não pode reforçar a apatia, né? E ele foi numa psiquiatra em que ela trocou toda aquela medicação, eram quatro ou cinco medicações, apenas por duas. E ele se adaptou perfeitamente. E hoje ele está ótimo. E a partir daí, ele começou a aderir melhor à terapia também. Tem muitas pessoas também, Raquel, que começam o tratamento com psiquiatra, e até com psicólogo. No meio do caminho, essa pessoa para o tratamento. Sim. Sim. Ela para muitas vezes, Carlinhos, por quê? Bom, hoje nós temos um problema sério, que é a crise financeira. Alguns medicamentos são caros, né? E precisam ser contínuos. Eles só devem ser parados ou feito um desmame quando o psiquiatra solicitar. no caso da terapia, é importante que ela faça pelo tempo determinado. A terapia comportamental, ela é uma terapia breve. Ela estuda, analisa a demanda atual que o paciente traz. Então, ele não precisa se preocupar que ele não vai ficar a vida toda em terapia, né? Sabe o que eu fico preocupada em relação à medicação, quando o psiquiatra prescreve? Sim. Na rede pública. Eu vou falar do município de Santa Bárbara. Sim. O município de Santa Bárbara, há seis anos atrás, você tinha um acompanhamento com... o próprio psiquiatra trocava a sua receita, via se tinha que fazer o desmame, ou tinha que ajustar a medicação. Sim. Hoje, são as unidades básicas que trocam a receita. Isso já faz 106 anos. E eu sempre venho batendo nessa tecla, que eu não concordo com isso, porque é muito tempo uma pessoa tomando a mesma medicação. Você não sabe se está fazendo o efeito. E a gente sabe aí de pacientes que não estão bem, têm uma dificuldade para estar passando. E isso não é exclusivo da cidade. Isso está acontecendo no geral. Não sei se é falta de profissional, o que é. Só que nós temos um número muito grande de pessoas dependendo desse profissional, e nós não temos. E isso é muito prejudicial para a recuperação do paciente, não é? Sim, muito. É importante, né? Aí vai depender muito da rede, né? O acompanhamento médico. Não tem como você ficar apenas substituindo receitas e tomando medicamento, como você mesmo falou, Carlinhos, que você não sabe se está fazendo efeito ou não. Porque a gente, numa medicação, a gente pode ter um efeito rebote, inclusive. Então, é necessário que esse paciente, ele consulte esse médico e não fique trocando receitas. Porque uma hora o organismo vai se habituar. E aí? É, exato. Então, quer dizer, aquele paciente, ele vai habituar, continuar doente, continuar com crises e achando que ele não tem cura. Achando que a depressão é para uma vida inteira. E a depressão não é para a vida inteira. Ela tem cura. Exatamente. E assim, eu acredito na cura disso daí, mas a pessoa também, além de ela tomar medicação, ela tinha que ter algum outro acompanhamento, algumas terapias, algum trabalho, sei lá, oficinas, né? Para poder ocupar a mente. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, têm essa depressão porque ela está vivendo num mundo fechado. Ela não tem, assim, a abertura de estar fazendo alguma coisa. Tipo, vamos lá, um teatro, um crochê, qualquer coisa parecida. E hoje não está tendo isso. Infelizmente, na rede pública, não tem. Infelizmente. Realmente, você tem toda a razão. Já dizia um velho ditado que cabeça vazia a oficina do diálogo. Exatamente. Então, nós precisamos nos ocupar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos ter atividades que façam com que os nossos pensamentos... Porque, na verdade, Carlinhos, é assim. A gente tem um evento que se transforma em pensamento e que vem esse comportamento. Se esse evento for um evento bacana, se nós estamos ali num local onde a gente está trabalhando, onde nós estamos produzindo isso, jovens, idosos, principalmente, vai auxiliar muito. Porque esse evento vai se transformar em bons pensamentos. E esses pensamentos se transformarem em comportamentos saudáveis. Agora, você vê, o jovem que tem, por exemplo, que ele lida com a droga. Nós temos a droga lícita, a droga ilícita. tomando determinados remédios, isso vai virar uma bagunça dentro deste organismo, que aí é onde vão alterar uma série de pensamentos e nós vamos ter coisas que esse jovem pode causar terríveis, devido a uma associação. Associação. E eu acho assim também, a depressão, que nem você está falando, Raquel, ela tem cura. Mas, ao mesmo tempo que ela tem cura, ela pode levar a pessoa ao suicídio. Infelizmente. Infelizmente. Por quê? Na verdade, essa pessoa é como se ela estivesse, vamos dizer, fechada numa sala onde ela não encontra saída nenhuma para aqueles pensamentos que são negativos. Carlinhos, aquela baixa autoestima, aquela tristeza, aquela dor profunda. Então, o que ele pensa? Bom, o único jeito de eu acabar com tudo isso que está acontecendo comigo só tem uma coisa, é cometer o suicídio. E, na verdade, o Carlinhos, ele faz isso como uma fuga. Porque ele precisa sair dali. Ele precisa respirar. Mas, infelizmente, não ocorre naquele pensamento que ele poderia procurar uma ajuda. Uma psicóloga que ele tivesse um tratamento psicológico, que ele tivesse ela para ele ligar e dizer estou necessitado de ajuda, estou precisando de você, me ajuda. E aquela psicóloga ter um manejo correto para ajudar essa pessoa a sair daquele pensamento. é muito complicado, é muito triste e nós não estamos tendo suicídio apenas com os jovens, mas com pessoas idosas também. Os casos são muito maiores do que as divulgações. Até eu queria convidar as pessoas que estão nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode estar fazendo pergunta para a Raquel, ela vai estar respondendo na medida do possível. Porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida e tem até um pouco de receio de estar perguntando, mas não tem receio não. Vamos questionar. A Ilze Rocha, toma o mesmo remédio para pânico e detenção há 22 anos. Então, Ilze, eu aconselharia você a procurar um psiquiatra, talvez nós temos psiquiatras hoje trabalhando com medicações tão novas, tão boas, que ajudam. Se acaso essa medicação está fazendo a contenção correta, você está bem? Ok. Mas se você não se sente bem, eu procuraria o psiquiatra e explicaria para ele, que são 22 anos com a mesma medicação, não teria uma outra para que ajudasse você a ter uma vida melhor? Daquela, sabe, eu fico muito preocupado também, às vezes, a gente vê em rede social aquelas pessoas que estão tentando suicídio em cima de passarelas das pistas, né? E eu fico muito triste com os comentários que as pessoas fazem embaixo. É, pula, é que não sei o quê, quer aparecer, não é isso. Gente, a pessoa tem que entender que é uma doença, a pessoa não pediu essa doença, né? É a circunstância dos problemas da pessoa que acarretou isso. Ela está ali, ele tentando eliminar uma fuga dessa dor que ela está sentindo. A pessoa precisa respeitar isso, precisa respeitar as famílias, né? Exatamente, porque, como a gente falou, depressão não é uma brincadeira, depressão é uma doença que pode levar, sim, ao suicídio e que ele pode se concretizar. Então, as pessoas, primeiro lugar, eu acredito assim, respeito ao seu semelhante, que é muito importante. Segundo, acolhimento, acolher aquela pessoa, porque naquele momento ela está em desespero, porque a depressão, essa dor inexplicável, somente as pessoas que estão sentindo é que elas têm a avaliação a respeito disso. As pessoas que estão vendo, você sabe que eu já ouvi algumas pessoas no consultório dizerem assim, que o vizinho chegou e falou assim, ah, vai lavar um tanque de roupa, que isso é falta de cuidar da casa, vai trabalhar, vai arrumar cozinha. Vai arrumar cozinha. Gente, não é assim, não é assim que funciona. É uma dor tão profunda, é um vazio. você pode imaginar uma pessoa dentro de um lugar que ela vê uma prisão, porque o cérebro dela, ele está, esse cérebro emocional, ele está preso, sem respostas nenhuma para aquela vida. Ela não tem nada, nada. E para ela, é nada a perder. Então, por que eu não vou pular daquela ponte? Mas, todo mundo, todo mundo pode ajudar alguém com uma palavra, seja qual for ela. Gente, isso é amor. Isso é amor pelo seu semelhante. Zaqueu, Zaqueu, até em relação a isso, dentro da família, vamos dizer, alguns sete, oito membros da família têm que estar com depressão. Às vezes, essa pessoa que está com depressão dentro da família, ela também é austerizada por o mesmo membro da família. Sim. Qual seria o manejo que o restante da família teria que ter com uma pessoa com depressão em volta dele? Então, primeiramente, a família tem que observar aquela pessoa e procurar uma avaliação, ou psicológica, ou psiquiatra. Conforme a avaliação, tanto um profissional como outro profissional, ele vai fazer a indicação de um a de outro, conforme a necessidade. depois, Carlinhos, nós temos que pensar que nós temos alguém doente dentro de casa. Não é uma pessoa que, aleatoriamente, ela está dormindo o dia inteiro porque ela quer. Porque ela está com crise de choro porque ela quer. Apática porque ela quer. Não. Porque ela está doente. O manejo correto seria levar ao médico, ao profissional correto, e, segundo, é ter muito amor por essa pessoa. Compreender, procurar compreender aquele momento de uma crise, de um choro inesperado, daquela pessoa estar naquele quarto escuro que, de repente, você, com carinho, com cuidado, devagarzinho, você vai abordando e vai fazendo com que essa pessoa se levante, tome um copo d'água, às vezes, abre uma janela, olha a luz do sol. É muito devagar porque, infelizmente, ela está doente. É como a gente fala, a pessoa que está com o pé quebrado, ela não quebra e sai andando de uma hora para a outra. Ela precisa de um tratamento. A depressão infantil, o que vai causar a depressão infantil? Bom, ela pode ser causada. Porque nós, a gente, nós, da abordagem comportamental, a gente trabalha muito com o ambiente, né? O ambiente, ele pode propiciar determinados gatilhos aonde vai existir aquele quadro de ansiedade muito grande. Por exemplo, aquela criança, ela pode sofrer um abuso, ela pode sofrer o bullying, ela pode ser hostilizada pela própria família. Às vezes, por ser uma criança que talvez não tenha uma condição financeira boa e a pessoa não tenha um determinado conhecimento, né? De entender. Também os pais, né? Às vezes, essa criança, ela fica muito sozinha e ela não entende que aquele pai está trabalhando, que aquele pai está tentando suprir, né? A situação financeira da casa, né? E ela acaba entendendo de uma outra forma. Também, às vezes, por dores, por uma criança estar sentindo uma dor que ela não consegue explicar. Às vezes, a criança também pode ter depressão por causa disso e uma pessoa adulta também, porque a dor, ela deprime, pode ser por, no caso dela, de um problema de aprendizagem, que ela não consegue acompanhar os coleguinhas. Às vezes, ela tem uma dislexia que a mãe não conseguiu identificar, um TDAH. Vários transtornos que, às vezes, eles são identificados pelo profissional psiquiatra, né? ou a psicóloga que vão ajudar essa criança a sair dessa condição. Às vezes, a criança também ela é agressiva, né? E nem sempre é por conta dos pais, nem sempre... Às vezes, a criança, ela tem uma personalidade também, né? que ela coloca, mas que precisa do quê? De equilíbrio. E aí, a psicóloga vai ajudar a manter esse equilíbrio, ela lidar com essa agressividade numa escola, com os pais, coleguinhas. Raquel, em relação ao abuso sexual da criança, esses dias, todo mundo viu, saiu em rede social, a noticiária, que teve um caso americano que foi um absurdo. Mas isso hoje não é de se espantar, que isso está acontecendo, infelizmente, todos os dias, né? E são com crianças de dois anos, quatro meses, cinco meses, quatro anos, seis anos, sete anos, e assim vai. Isso, o futuro dessa criança, ela terá um transtorno para o resto da vida, praticamente, não vai? É, Carlinhos, assim, por exemplo, claro que é uma marca, né? É uma marca muito grande, mas, com o devido manejo, o devido entendimento dessa criança, ela vai começar a entender que primeiro não foi culpa dela. E isso, inclusive isso, a mulher sente, a criança sente, né? Uma culpa que não existe, que não é dela, né? E o tratamento é bastante pertinente e específico a esse tipo de transtorno, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa criança, ela está com uma depressão, ou então, isso mudou, inverteu para uma ansiedade muito grande, ou para uma agressividade muito grande, né? Então, tudo isso vai depender de como essa psicóloga vai analisar esse caso e conduzir ele, né? É uma marca, mas que a criança vai amadurecendo e vai compreendendo que a vida dela não pode ser parada por aquilo, né? Leva tempo? Leva tempo. Eu fico preocupado, às vezes, assim, quando a criança é abusada e tem um acompanhamento com o profissional, ela vai assimilando, vai contornando a situação. mas eu já vi relatos aí de menina de 15, 17 anos que ela lembra que ela foi abusada como se fosse hoje. Ela não passou por esse tratamento e isso, essa marca, ela vai levar para o resto da vida. Ela não foi acompanhada por um profissional para explicar o que podia ter acontecido, o que não é culpa dela e nessa situação ela está marcada a vida toda. É uma pessoa fácil ter uma depressão lá na frente. Sim, e até porque, Carlinhos, por exemplo, é um tipo, é um abuso, ele tem que ser dentro de um setting terapêutico que aquilo ali é dela, tudo aquilo que acontece vai ficar com ela e com a psicóloga e ela precisa entender que não vai existir julgamento. Um psicólogo não está para julgar, está para ajudar e ela precisa chorar essa dor, colocar para fora, extinguir aquilo de dentro dela, porque se aquilo permanece dentro dela é como se todas as vezes que ela se recordasse ela reforçasse a dor. Então, é por isso que é importante o tratamento para que essa paciente coloque para fora em um dado momento em que a gente vai trabalhar com isso. se for uma criança a gente vai utilizar muito do lúdico para que ela vá entendendo, vá nos explicando até que ponto chegou aquilo, como que está aquele sentimento dentro dela e a gente conforme o que ela vai nos contando explicando e fazendo com que ela entenda que aquela dor foi algo ruim sim, mas que ela vai conseguir superar através do amor, de muita ajuda familiar, porque esse familiar ele precisa compreender isso. Infelizmente, as vezes nós temos lares em que a família ainda acha que foi culpa dessa criança, principalmente quando ela, porque as vezes a pessoa não entende que criança até os seus 13 anos de idade e não importa o corpo que ela tenha, se ela já está formada ou não, ela é uma criança. Raquel, olha só, a Ilze Rocha já mandou outro recado para a gente. Já fui taxada de louca, meu filho não fala comigo há 5 anos por conta da depressão. Ele é filho único e adotivo. A depressão aconteceu por cerca de, por perca de 6 filhos na gestação. Às vezes acho meu mundo vazio. Obrigado por me ouvir. Está aí uma situação que não está tendo um entendimento da família. Exatamente. Porque a família ela precisa acolher essa pessoa. Essa pessoa ela está com uma dor. Igual a Ilze nós temos muitas Ilze. Exatamente. Que precisa de um olhar mais profundo em direção a ela. entender que ela está com uma dor. Entender que ela está doente. Entender que ela precisa de amor. De ajuda. De ajuda, de tratamento. E mais uma vez reforçando em relação ao psiquiatra. Quando o seu psicólogo diz que você tem que passar com o psiquiatra por quê? Porque a psicóloga ela não vai medicar você. Quem medica é o psiquiatra. então não é sinal de loucura você indo no psiquiatra. E sim você está cuidando da sua vida de uma forma correta. Tá bom? O que as pessoas pensam que você está indo no psiquiatra deixa as pessoas pensarem. O importante é você se cuidar. Exatamente, Carlinhos. Porque assim quando essa pessoa chegar no consultório psicológico será feito uma anamnese. Então tudo isso vai ser apurado. a necessidade de ter um psiquiatra ou não ter um psiquiatra. Se ela tiver um psiquiatra que ela faça o acampanhamento corretamente que ela não pare de tomar essa medicação por livre e espontânea vontade porque ele passou por um determinado tempo e ele fez uma avaliação da necessidade que era importante aquele remédio ter. É uma coisa muito importante a gente dizer que a depressão é baixa serotonina. Então por exemplo o nosso cérebro ele precisa fazer essa sinapse e recaptar essa serotonina para que a gente tenha uma quantidade correta e a gente esteja fisicamente bem. E é por isso que o psiquiatra irá passar a medicação para que essa medicação quando houver essa sinapse desse cérebro ela venha ela se revista ela vista uma fantasia de uma serotonina a portinha abra do cérebro ela entra e faça as vias corretas para que você tenha a quantidade correta de serotonina. Então não pare a medicação de uma hora para outra vá a um psicólogo ele vai acolher a sua dor e lá eu sei que terapia não é boa Carlinhos porque quando a gente vai para uma psicóloga a gente vai tratar o que? Justamente das nossas dores frustrações Ninguém quer ficar falando toda hora de dor mas só que a gente só vai compreender qual foi o gatilho que levou a esse quadro ansioso muito grande conforme as investigações que nós vamos abordando com aquele paciente Às vezes o próprio paciente no fundo ele não sabe de onde partiu Exatamente Ele tem várias situações mas é uma que causou Exatamente É uma que foi o começo de toda uma situação de uma depressão e hoje a depressão ela está tão alarmante nas pessoas que hoje o número de afastamento nas empresas é a depressão Exatamente Carlinhos hoje a gente chama de síndrome de burnout que é o que? ela é a exaustão de um trabalho ou a competitividade daquele funcionário em relação ao outro porque ele quer subir de cargo porque ele quer ser um gerente um supervisor as empresas hoje com a crise também está tendo uma contenção de funcionários mas não existe a contenção de trabalho o volume de trabalho ele continua o mesmo e aquela pessoa ela acaba com essa exaustão tendo um problema sério de sono nós temos cada indivíduo ele tem um número de horas de sono que o seu organismo necessita pessoas que se dormirem seis horas está ótimo outros necessitam de oito horas bem dormidos e outras vezes um jovem de doze horas cada organismo vai responder de uma forma mas é importante que ele tenha um bom sono é importante que ele pare para almoçar e hoje Carlinhos a gente não trabalha só dentro da empresa nós temos o celular que não para de tocar com cobranças você já mandou e-mail você já falou com ciclano você já visitou ciclano e aí o que que acontece essa exaustão porque a pessoa 24 horas está trabalhando a situação hoje é essa bem isso mesmo para você estar inserido no mercado competitivo você tem que estar trabalhando 24 horas eu achei até interessante eu vi uma entrevista do Drauzio o Varela ele falou sobre isso você está com seu celular na mesa você está conectado com inúmeras milhares de pessoas pelo WhatsApp ou outros aplicativos você está respondendo e-mail e ao mesmo tempo você está atendendo o telefone então isso tudo ao mesmo tempo isso não é uma hora por dia isso são várias horas por dia então para você se inserir no mercado competitivo de hoje você não cuida do seu organismo não cuida da saúde a hora que você vê você está com a depressão exatamente Carlinhos e você sabia que por exemplo cada hora que você sai você está trabalhando você está focado naquele projeto em que você está trabalhando cada vez que você sai daquele projeto e você olha o seu celular o seu cérebro demora 15 minutos para poder restabelecer a conexão novamente com o seu trabalho então você imagina que todas as vezes que você pega e vai olhar o seu celular são 15 minutos para reconectar 15 minutos para reconectar você imagina o cansaço hoje a primeira coisa que a pessoa acorda você fazer oração ela pega o celular na mão vê mensagem isso falo porque a gente conversa com muitas pessoas e é isso que acontece mas é isso Raquel é um assunto muito triste da gente estar falando mas é pontual pela situação vou estar convidando você para vir novamente mas nós vamos aprofundar eu quero falar muito sobre a depressão infantil que está cada dia maior e assim se o jovem está com depressão temos que ver cuidar ver o que está acontecendo porque é o futuro do país com certeza é muito importante que é importante a rede de saúde fazer uma prevenção porque a prevenção é tudo em qualquer âmbito da área da saúde é importante a observação dos pais da família e é importante que no trabalho as pessoas também pensem como auxiliar essas pessoas por meio às vezes hoje nós temos acupuntura hoje nós temos pessoas que vão fazer massagem 5, 10 minutos para relaxar nós temos locais para aquela pessoa dormir tirar um cochilo tudo pensando no bem estar dessa pessoa para que não chegue a depressão então vamos prevenir exatamente aqui eu quero agradecer a sua presença do momento saúde eu acredito que essas informações passadas para as pessoas eu acho que alertou muita gente as pessoas ainda tem essa timidez de estar questionando mas muitas pessoas que viram entender o recado que não sofra por isso procura um profissional para estar cuidando agradeço você muito obrigada Carlinhos eu espero que como eu falei a psicologia ela é muito ampla e a gente tem um determinado horário para poder falar não dá para esticar todas as respostas mas eu espero que aquilo que a gente conversou tenha alertado e ajudado muitas pessoas muito bom fica aqui mais um momento saúde para você mais uma mais uma semana 15 dias eu vou estar voltando com ela vamos falar sobre a depressão infantil que é muito assustador obrigado pessoal gratidão e aí Legenda por Sônia Ruberti